Tratamento antifreeze Tratamento antifreeze, a base de turmalina e compostos emolientes, trata os fios intensamente ao mesmo tempo em que reduz o volume e o freeze. Para aplicar o tratamento, tenha em mãos Shampoo Dilater Step 1, Volume Treatment Step 4, Balancer System Step 5 O tratamento antifreeze Perfect Lease é totalmente compatível com qualquer outra química. Para garantir a qualidade e eficácia dos produtos, toda a linha é dermatologicamente testada. Aplicação Lave os cabelos com o shampoo Dilater Step 1, massageando completamente os fios. Repita a aplicação mais duas vezes se necessário, deixando pausar até sentir que os fios estão ásperos, indicando que as cutículas estão dilatadas. O shampoo Dilater Step 1 tem ação anti-resíduos e dilatadora. Dilata até a oitava camada de cutículas, permitindo uma ação mais profunda dos agentes condicionantes e emolientes. Já na cadeira, seque os cabelos de 80% a 100% sem pentear e divida-os em quatro partes, orelha a orelha, testa a nuca, para facilitar a aplicação. Inicie a aplicação do Volume Treatment Step 4 pela nuca, com o auxílio de um pincel e luvas. Por se tratar de um gel refinado, este processo auxilia na economia de produto. Aplique a meio centímetro da raiz. O Volume Treatment Step 4, em sua fórmula enriquecida com turmalina e uma combinação de compostos emolientes, fazem juntos a neutralização dos íons positivos, que são prejudiciais à saúde dos cabelos, deixando os cabelos macios e disciplinados. Terminada a aplicação, alinhe os fios com o auxílio de uma escova e secador, retirando as ondas. Não é necessário retirar totalmente a umidade dos cabelos durante a escova, mas sim alinhar completamente as cutículas. Divida novamente os cabelos em quatro partes, separe-o em mechas finas e use a piastra de 10 a 15 vezes para alinhar completamente os fios e selar as cutículas. Terminado o processo, conduza a cliente ao lavatório e aplique uma porção generosa do Balancer System Step 5 no comprimento e nas pontas. O Balancer System Step 5, que combina compostos emolientes com turmalina, equilibra e estabiliza o pH dos cabelos, devolvendo emoliência e brilho, repondo nutrientes e aminoácidos, além de ação antioxidante. Deixe pausar por cinco minutos e enxágue abundantemente. Escove novamente os cabelos com o auxílio de um secador e aplique o Serum Antifreeze. Sinta os resultados.